E tá aí, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi no vestiário da Seleção Brasileira após o empate com a Espanha, cumprimentaram os jogadores e ganhou a camisa do Rodrigo. Também cumprimentou o Hendrik, a estrela do jogo, a estrela da Seleção Brasileira. Créditos ao vídeo, ESPN Brasil. Deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal, que seja, se inscreva e vamos para o vídeo. Tá lá a Seleção, mas aí o Florentino Pérez roubou a cena e entrou no vestiário da Seleção Brasileira. Até eu que sou mais boba, né? Foi lá abraçar o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Hendrik. Tá aí, manda no Real Madrid e ganhou a camisa 10 da Seleção Brasileira. E também não é bobo o Rodrigo também não, hein? Não dá pra ver. Já falei que a única boba no futebol sou eu. Mas vamos escalar o meio campo da Seleção para a Copa América, vamos falar com a direção da SPN. Eu, o Pascoal Izinho, no meio e você, comandante de centroavante, que a SPN leve todos nós para... Então tá aí o Rodrigo presenteando o patrão Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Espero que goste do vídeo, deixe um joinha, seu like, se inscreva para dar uma olhada para o canal. Até o próximo vídeo.